É isso mesmo, infelizmente mais um acidente envolvendo motocicleta e segundo informações das testemunhas, esse motociclista teria tido a moto literalmente fechada por um outro veículo sendo obrigado a desviar rapidamente e foi exatamente esse o motivo do acidente. As informações é de que o seu Elivelton Ribeiro Rodrigues, de 53 anos, que estava indo para casa, um trabalhador, estava indo para casa, ele estava trafegando ali na via Chico Mendes, quando teve a moto fechada por um veículo. No momento em que ele teve a moto fechada por um veículo ali próximo do posto Amapá, ele tentou desviar rapidamente. Para não colidir no veículo, ele tentou desviar, só que ele acabou batendo contra um caminhão que faz a coleta do lixo doméstico. Sabe aquele caminhãozão? Grandão, só o ferro, meu amigo, exatamente isso. Foi isso que aconteceu. Com o impacto, o senhor Elivelton teve o braço direito quebrado em pelo menos quatro partes. O braço dele ficou destruído por causa do impacto no momento em que ele bateu contra o caminhão de coleta de lixo. Ele teve fratura exposta e esse braço dilacerado. O acidente foi muito rápido, a vítima não teve como ver que o outro veículo... Aquela velha história, ninguém respeita motociclista e tem motociclista que é abusado. Não era o caso desta vítima que ia na sua mão normal, teve a sua moto fechada e ao desviar acabou batendo em outro veículo. Ele foi atendido lá mesmo no local do acidente, foi protocolado apesar do braço dele estar totalmente dilacerado. Mas os profissionais fizeram de tudo ali, todos os procedimentos e encaminharam aqui o seu Elivelton Ribeiro Rodrigues para o pronto socorro. A motocicleta ainda andou sozinha por cerca de 100 metros. Olha, depois de bater, ele caiu da motocicleta e a motocicleta seguiu ainda correndo risco até de bater em outro veículo ou em outra moto. Um acidente gravíssimo, o trabalhador voltando para casa teve o braço dilacerado porque foi desviar de um veículo e acabou batendo em outro. Situação bastante complicada de acidentes, inclusive na noite desta quinta-feira. As imagens são de Cléristo Amorim e Rosilima para o Gazeta Alerta.